Salve, salve galera cervejeira do metal, meu nome é Yuri Moreira e hoje eu vou tomar uma pra falar das maiores superbandas de todos os tempos. Antes de começar, claro, não esquece de assinar o canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e aproveite pra ser membro aqui do canal. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do Clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Esse vídeo é resultado de um debate que a gente teve lá no grupo do WhatsApp com os nossos membros, os nossos apoiadores, sobre o que são superbandas, supergrupos, o que é que pode levar uma banda ser considerada super. A maior conclusão, claro, é que os membros integrantes dessas bandas venham de outros projetos bem-sucedidos, famosos e tal. Então eu resolvi fazer aqui uma listinha de cinco bandas, cinco superbandas, que na minha opinião, claro, essa é uma lista inteiramente pessoal, mas na minha opinião são algumas das maiores superbandas de todos os tempos. Primeiro aqui da lista, o Liquidation Experiment, formado pelas lendas do rock e metal progressivo, Tony Levin, do King Crimson, John Petrucci e Jordan Ruddus, do Dream Theater, e Mike Portinoy, ex-baterista do Dream Theater, que deixou a banda lá em 2010. A banda acabou de divulgar, inclusive, há poucos dias, o clipe da música The Passage of Time, primeira música do grupo desde 1999. O novo álbum, LTE3, Liquidation Experiment 3, está marcado para sair em março de 2021. Agora o grande Chicken Food, superbanda do hard rock, formada lá em 2008, pelos ex-Van Halen, Sam Yaga e Michael Anthony, além de Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers. A ideia da banda surgiu das várias jam sessions que os três faziam lá na Cabo Abo Cantina, de Sam Yaga, um bar que ele tem no México. Quando surgiu a ideia de sair em turnê, de gravar disco, sair em turnê, entrou o Joey Satriani para formar o time. Até hoje a banda lançou dois discos e tem planos para uma reunião, mas que depende aí da agenda de todos os músicos. Virtuosismo é a palavra aqui para definir outra superbanda do hard rock, o Mr. Big. Banda formada por Billy Sheehan, após deixar a banda de Dave Lee Roth. O baixista recrutou Paul Gilbert, do Racer X, Pat Torpy, que tocava com Robert Plant, e o vocalista Eric Martin, que tinha aí algum sucesso na sua carreira solo. No final da década de 90, o Paul Gilbert deixou a banda, mas foi substituído por outro grande nome da guitarra, o Richie Codson, que era do Poison. A banda se juntou novamente em 2009 com o Paul Gilbert, mas com o Matt Star no lugar do Pat Torpy, que tá com mal de Parkinson. O maior sucesso dos caras foi a balada To Be With You, do álbum Lean Into It, de 1991. Agora é a hora do Black Country Communion, uma banda que eu gosto pra cacete que tem ali. Glenn Hughes no baixo, vocal, Joy Bonamassa na guitarra, Jason Bohan na bateria e Derek Sherinian, ex-Dream Theater, também tocou com Malmsteen, nos teclados. A banda lançou três álbuns até acabar em 2013, quando Joy Bonamassa saiu da banda. Mas, em 2016, os caras anunciaram o retorno e a gente tá aí na expectativa de um novo disco. Antes do primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma menção honrosa à banda que Paul McCartney montou pra gravação do disco Run Devil Run, de 1999. Pra vocês terem uma ideia, o Ace Beetle foi acompanhado pelo grande David Gilmour, do Pink Floyd, na guitarra, e o não menos grande Ian Pacey, do Deep Purple, na bateria. Se você não conhece esse disco, Corra! É um disco fantástico de rock'n'roll dos anos 50. E tem uma história interessante a respeito desse disco. Paul McCartney queria que ele tivesse aquela aura ali de rock dos anos 50. Então, ele levou os caras, os músicos, pra Abbey Road, sem os caras saberem o que iam gravar. E aí, Paul McCartney tocava a música no violão, os caras escutavam a primeira vez, e aí, vamos lá gravar. Sem ensaio, sem nada, tudo na espontaneidade. E a maioria das músicas foi gravada desse jeito, direto no primeiro take. Além dessa puta banda aí do Paul McCartney, E, claro, a gente pode lembrar aí do Cream, do Humble Pie, do Damn Crooked Voters, do Asia, do Journey, do Audio Slave, do Velvet Revolver, do Winery Dogs, claro. E, por que não, né? As Brasileiras, Revolta, Pan-Americana e Rockfellas. Fechando aqui a lista, se existe uma banda que pode ser chamada de super banda, de super grupo, claro, trata-se do Traveling Wilburys. O Kiteto foi formado por gigantes da música dos anos 60 e 70, como George Harrison, Ace Beatle, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lyne e Roy Orbison, aquele de Pretty Woman. O maior sucesso da banda foi a música Handle With Care, originalmente composta para ser o lado B do single This Is Love, do disco Cloud Nine, do George Harrison. Mas a coisa fluiu tão bem que os caras resolveram oficializar o grupo, gravar e sair em turnê. Infelizmente, a banda só lançou dois álbuns e acabou se desfazendo após o falecimento do Roy Orbison lá em 1988. Uma curiosidade é que os músicos usavam pseudônimos com os sobrenomes Wilbury, e os dois listos da banda foram chamados de volume 1 e volume 3, pulando o número 2. Mas é isso, se você curtiu essa lista, deixa aqui nos comentários quais são os seus super grupos, suas super bandas favoritas, diz aí se concorda com minha lista ou não. Beleza? Um abraço, valeu, tchau! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.